E estamos de volta com o nosso programa da comunidade e a dica que eu tenho para trazer para você é uma dica de casa própria. Presta atenção! Meus amigos, a Morar Mais acaba de lançar o Smart Vista do Sol. Ele é a chance perfeita para você que está querendo realizar o sonho da casa própria. Com apartamentos de dois quartos, você vai ter a segurança 24 horas de um condomínio fechado em uma localização de fácil acesso do transporte público no coração do Lírio do Vale. Além disso, para você, meu amigo, que tem crianças, a felicidade está garantida com lazer completo, incluindo piscina e playground. Mas a melhor parte é que você vai poder morar somente a 10 minutos do Shopping Ponta Negra. O Smart Vista do Sol é para você que tem uma renda familiar mensal a partir de R$ 1.600 e quer mudar de vida. E você ainda pode receber um desconto do Governo Federal de até R$ 36.954,00 pelo Minha Casa Minha Vida. E as parcelas são fixas durante toda a obra. Ficou interessado? Então visite o estande de vendas da Morar Mais na Avenida Mário Ipiranga, no antigo Colégio Objetivo. Ou entre em contato com a equipe no 0800 042 4274. Morar bem é morar mais! Viu aí, né? 11 horas e 41 minutos. Você que tem de outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, olha só essa estatística que a gente vai trazer para você. O Amazonas é o terceiro estado do país onde mais matam mulheres. O número de crimes cresceu 800% em três anos. Muitos dos acusados ainda não foram condenados. E os processos demoram a ser julgados. Quem traz essas informações para a gente nessa reportagem é o Márcio Azevedo. O caso mais recente desse tipo de crime foi na semana passada, no Santo Eteuvinho, na zona norte da capital. A dona de casa, Caroline Costa, de 24 anos, foi esfaqueada em frente de casa por um pedreiro que há muito tempo a assediava. A família está abalada, principalmente porque sabia das investidas do assassino, mas nunca imaginou que ele chegasse ao extremo de matar Caroline. Eu cheguei a falar com ele para ele deixar ela em paz, para ele procurar viver a vida dele, né, porque ela não queria ele. O irmão se arrepende de não ter denunciado o caso à polícia. Procurar a polícia também, isso é o que eu informo a qualquer parente, para se prevenir, né. A violência contra a mulher no Amazonas preocupa. Segundo o levantamento feito pela Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Em 2015, foram dois assassinatos no chamado crime de feminicídio. Em 2016, os casos aumentaram para 12 e chegaram a 17 no ano passado. Crescimento de 850%. Toda vez que ela morre pela qualidade dela ser mulher, é feminicídio. Já numa relação doméstica, onde o ex-marido com muita raiva por não retornar ao relacionamento, ou porque ela arrumou um novo companheiro, ela acaba morrendo na mão deles, é feminicídio. Procurar a polícia é a melhor solução. Em qualquer delegacia, vítima ou familiar pode denunciar as ameaças ou agressões. Só na delegacia da mulher são quase 500 casos todos os meses. O curioso é que, segundo a delegada da mulher, nos casos de feminicídio, a vítima nunca procurou a delegacia para denunciar a violência de gênero. O jeito é denunciar, se separar e você escrever sua nova história sem violência doméstica. Após registrar a violência, a vítima segue para o serviço de apoio emergencial à mulher, o SAPEM, que fica nos fundos da delegacia da mulher no Parque 10. A unidade de acolhimento serve como porta de entrada para as vítimas de agressão. Aqui elas podem passar até 10 dias e depois são direcionadas para os demais locais da rede de ajuda. Mensalmente, mais de mil mulheres passam por aqui. Se a mulher em situação de violência, se ela não tiver um acolhimento específico, qualificado, ela não volta mais em serviço nenhum, porque ela já vem sofrendo violência. Depois do acolhimento, os casos seguem para a justiça. Somente três varas são especializadas em crimes contra a mulher, além do Tribunal de Júri, que cuida dos assassinatos. Mesmo assim, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, 522 processos de feminicídio permanecem sem sentença. Uma das dificuldades para o cumprimento das medidas protetivas é a pequena quantidade de oficiais de justiça das varas especializadas de crimes contra as mulheres. Se essas notificações não forem entregues aos agressores, a medida não entra em vigor e a vítima continua sob risco. Foi o caso dessa dona de casa que conhecemos nesta segunda no SAPEM. Ela havia retornado ao local após saber que o ex-companheiro ainda não tinha sido notificado da medida protetiva. Foram seis anos de agressões físicas. Quando finalmente criou coragem para denunciar, a justiça falha, deixando a vítima com medo de ser morta. E seis anos como foram? Fugindo, que é o que eu posso fazer. Você tem medo que ele te mate? Tenho. Quem não tem, né? Tenho uma filha que tem que fazer alguma coisa. Ou a justiça faz, ou eu faço com a minha mão, porque eu não aguento mais. Depois da entrevista, a jovem, que tem 24 anos e uma filha de 5 com o agressor, foi encaminhada para a psicóloga do SAPEM. Ela passará os próximos dias aqui, onde estará mais segura, até que o ex-marido receba a notificação. Olha, em nota, o Tribunal de Justiça do Amazonas informou que 99 processos tramitam no Estado. 33 na capital e 66 no interior. Os números são dos casos de feminicídio, como foram denominados os assassinatos de mulheres, a partir de 2015 no país. São 11 horas e 46 minutos. Todas as vezes que a gente conversa sobre esse assunto aqui, sobre essa violência contra a mulher, a própria delegada, a doutora Débora Mafra, que falou aí na reportagem do Márcio Azevedo, diz que as mulheres demoram por volta de 10 anos, acreditem, para se livrar de um agressor. Nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, a psicóloga Mayara Cansanção, que vai conversar conosco sobre esse comportamento. Por que que algumas mulheres acabam aceitando isso, aceitando essas condições violentas, aceitando essas condições que denigrem, que acabam com a autoestima, como, por exemplo, a gente está vendo aí o caso dessa jovem que ficou a vida inteira, que ficou a vida inteira recebendo essa violência desse homem, desse pedreiro, e por causa disso acabou morrendo. Doutora Mayara, um bom dia, obrigada por estar aqui conosco, conversando sobre esse assunto tão importante, principalmente porque as mulheres de casa precisam entender que o comportamento delas, quando elas se submetem ao agressor, é um comportamento que sai dos padrões, é um comportamento que não é normal. Que acaba permitindo para o que isso aconteça, né? Algo interessante da gente citar é que antes de vir o feminicídio, existe aí um relacionamento abusivo, um histórico de relacionamento abusivo. Antes do feminicídio, como a própria matéria colocou, esse pedreiro assediava muito essa moça, e então partiu para o crime de ódio, que é um crime que envolve o que? Esfaqueamento. Então, geralmente, o que leva esses homens a fazerem isso são dois fatores. Ou ele tem um problema neurológico, um transtorno, que a gente tende a direcionar ou para a psicopatia ou para um transtorno antissocial. Então, ele tem um problema psiquiátrico que faz com que ele aja dessa forma, ou ele tem um problema comportamental. Geralmente, é um homem muito hostil, muito agressivo, com muita raiva. Então, quando ele entra numa discussão... Que não aceita frustrações, não sabe se comportar bem com frustrações. Isso tem alguma coisa a ver com a educação da família? Tem muito a ver. Muito a ver com a educação de base, com a educação familiar. Muitas vezes, essa criança foi também espancada quando criança, pelos pais. Presenciou históricos de espancamento. E algo muito interessante da gente colocar é que, às vezes, os filhos vêm, presenciam isso em casa. E acham que esse comportamento é um comportamento normal? Normal. Quando eu tiver uma mulher, eu posso fazer isso com ela também, porque o meu pai fazia. Mesmo que ele me desse ódio quando ele fizesse isso. Eu tendo a repetir comportamentos que eu repudio. Por que isso acontece? Por que a criança acaba repetindo esse comportamento do pai? Porque ela não aprendeu uma outra forma. Ela não teve um outro modelo na criação para saber fazer diferente. Então, por mais que eu deteste, por mais que eu odie o agressor, eu acabo por repetir, porque eu não aprendi uma outra forma de me relacionar. Então, às vezes, alguns ainda conseguem canalizar para uma relação que não vai ter uma agressão nesse sentido, mas tem uma relação sexual mais agressiva. Porque aprendeu, de alguma maneira, que a agressividade é inerente aos relacionamentos, faz parte dos relacionamentos. Agora, quando a gente fala desse comportamento, desse adulto, que quando criança presenciou toda essa agressão por parte do pai ou por parte da mãe, nós vamos nos ater hoje com essa conversa com a doutora Mayara, nós vamos manter a nossa conversa baseada na mulher como vítima. Mas tem casos em que o homem também é vítima das mulheres. Mas nesse caso que a gente está conversando agora, quando a gente fala de crianças, a criança, às vezes, ela é agredida, mas, às vezes, ela só presencia o comportamento desse adulto, tanto que foi agredido quanto que só presenciou, vai ser o mesmo? O mesmo não necessariamente. Tem muitos fatores, dependendo, vamos supor, se essa criança teve uma intervenção psicológica, se ao presenciar isso, a mãe conseguiu levar isso para uma denúncia, levar para a delegacia da mulher, e aí a delegacia foi lá e apoiou também a criança, trouxe a criança para um atendimento psicológico. A gente tem chance de resgatar essa criança e ela conseguir ser um adulto saudável, ter relações saudáveis. O quanto antes a gente fizer essa intervenção, uma ressignificação, que aquele não é o modelo adequado, que aquilo ali não é o correto, o quão antes a gente consegue salvar aquela criança também. A gente tem muito olhar para a mulher, mas os filhos dela que presenciam isso também são corrompidos durante esse processo. Uma outra forma dessa criança, não, vamos voltar, eu ia fazer uma outra pergunta sobre a criança, mas a gente precisa aqui manter o foco com relação à mulher. A doutora Débora Mafra, que é responsável pela delegacia de proteção à mulher, ela já esteve, nós já conversamos com ela em outras entrevistas, e ela já chegou a mencionar que uma mulher fica em torno de 10 anos para poder se livrar de um marido ou de um companheiro agressor. Que perfil de mulher é esse? Para que a mulher esteja envolvida numa relação extremamente agressiva e ache que aquilo ali é normal, que não tem uma outra solução, ou que ela não merece uma pessoa melhor. Como é que a mulher pensa quando ela está nessa relação? Existem muitos casos de mulheres que têm depressão, existem muitos casos de mulheres que têm codependência, e essa codependência, que acaba sendo alimentada pelos maus tratos, faz com que ela tenha uma redução de autoestima muito severa. Essa redução de autoestima faz com que ela pense que ela não vai conseguir coisa melhor. Então, que na pior das hipóteses, ter aquele homem, que aparentemente é um protetor, mas não é, É o ruim com ele, pior sem ele. O ruim com ele, pior sem ele. Que frase terrível essa, né? Exato. E ela geralmente traz esse quadro, ou de depressão, ou de codependência, ou de uma baixa autoestima severa, que faz com que ela aceite aquela relação, acreditando que não vai ter nada melhor que aquilo. Às vezes tem uma dependência financeira, não só emocional, mas financeira. Então, eu preciso dele, porque pra quem eu vou correr? Por isso que é muito importante, os familiares dessa mulher, ou mesmo os vizinhos, se ela não tem uma família, apoiem ela nesse momento. Porque quando ela pensa que ela só tem aquele homem, então ela vai acabar aguentando e engolindo aquelas agressões. Até chegar num momento em que ela perde a própria vida por causa daquilo, né? Exato. Agora, no caso que a gente trouxe aqui na reportagem da jovem, da jovem que acabou sendo morta, ela não chegou a ter nenhum tipo de relacionamento com o indivíduo, com o pedreiro, né? Ele assediava aquela mulher constantemente, ela o negava, ou seja, não queria nenhum tipo de relacionamento com ela. O irmão dela, você falou agora da família, né? Você falou da família, o irmão dela disse que se arrepende de não ter intervido e ter denunciado aquele homem pra polícia. Nesses casos, como é que a mulher tem que agir? Existe também uma conduta psicológica nessa mulher que tá negando o comportamento com ele? É, às vezes, dependendo da situação sociocultural que essa mulher tá inserida, ela acaba, às vezes, achando que vai passar, que daqui pra semana que vem ele desiste, mas como ela não conhece a mente daquele homem, que pode ter ali um transtorno psiquiátrico, porque, convenhamos, ninguém vai matar alguém do dia pra noite assim, às vezes a pessoa normal até sente vontade no momento de raiva, mas não faz, porque tem uma coisa chamada controle inibitório, que é uma região do cérebro que inibe você de fazer alguma coisa que você gostaria de fazer naquele momento, de agir por impulso. Geralmente, esse padrão de pessoas não tem um cérebro funcionando perfeitamente. Só que essa mulher, às vezes, sem conhecer aquela mente, com que tipo de pessoa ela tá lidando, ela pensa, ah, vai passar, uma hora ele vai desistir, e o interessante é, realmente, você começar a levantar ali pessoas e começar a dizer, olha, isso tá me incomodando, se isso continuar, eu vou ter que fazer registrar um BO na delegacia, porque é a melhor maneira, a delegacia vai pedir que ele passe a ter uma certa distância dessa mulher, porque se você não faz isso, aparentemente, pode parecer uma coisa boba. Quantos crimes a gente vê hoje acontecendo, porque começou com uma bobagem, uma discussão, ou mesmo uma rejeição? Você não sabe que feridas aquele homem traz. Se ele traz uma ferida de rejeição muito forte, e ele não consegue lidar com rejeição, e aí, quando ele é rejeitado, desperta nele esse ódio. Porque você vê ali naquele crime esfaqueado, um crime com muito ódio, muito rancor. Olha, nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, a psicóloga Mayara Cansanção, que está conversando com a gente sobre determinados comportamentos, e por que mulheres que estão num relacionamento de violência, continuam nesse relacionamento de violência. A doutora Mayara também é trainee em mindfulness. Como é que o mindfulness, primeiro eu vou pedir para a senhora explicar, pode colaborar com uma mulher dessa? Porque, olha só, a gente acha que tem determinados comportamentos, que a gente vê muito em TV, com celebridades, e que está muito distante da gente, e não está. Antes de mais nada, penso que a mulher precisa se fortalecer. Ela precisa entender que ela é uma mulher capaz de ter carinho, que ela tem direito a ter carinho, que ela tem direito a ter um relacionamento amoroso, um relacionamento carinhoso. Então, como é que a mulher começa a sair dessa doença, desse ciclo doentio? Excelente essa sua colocação, porque algo muito comum que a gente vê no relacionamento abusivo, é que antes da mulher ter um relacionamento abusivo com o parceiro, ela tem um relacionamento abusivo com ela mesma. Então, ela não se trata com carinho, ela não tem amor próprio, por isso que ela se submete a esse tipo de situação. O mindfulness, o que ele é e no que ele pode contribuir? Mindfulness, se a gente pegar o pé da letra no inglês, é atenção plena, consciência plena. Eu estou presente para os meus sentimentos, para as minhas sensações corporais, para os meus pensamentos. Eu tenho autoconhecimento. Dentro do mindfulness, a gente trabalha muito a meditação. A meditação é um modelo de autoconhecimento de dentro para fora. Por isso que, muitas vezes, algumas pessoas não conseguem meditar. Porque dentro está tão conflitoso, que quando eu fecho os meus olhos e olho para dentro de mim, eu não aguento, eu quero sair, eu quero ir para o mundo fora. Exato. Tem pessoas que são tão mal resolvidas com elas mesmas, que elas não conseguem ficar sozinhas. Elas chegam em casa, naquele momento que ela ia ter a oportunidade de ficar só, ela liga para alguém, ou ela manda o WhatsApp para várias pessoas. Ou vai para a rede social. Para não ficar sozinha. Então, o ideal, o mindfulness ajuda o quê? A trabalhar o autoconhecimento. Para nesse autoconhecimento, ela poder perceber, opa, estou aqui num relacionamento abusivo, não é isso que eu quero para mim, eu não mereço isso, e vou buscar alguma coisa melhor. E aí, se o parceiro tem um perfil muito agressivo, ela vai precisar sinalizar para a família, e quem sabe até para a polícia. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você, a gente vai fazer a próxima pergunta, que eu vou fazer aqui uma pergunta para a doutora Mayara, para ela já organizar aí a resposta na cabeça, que ela já é muito rápida, a gente pergunta, a gente não combinou nada, a gente vai estar conversando aqui como se estivesse num café, né, doutora Mayara. Então, eu vou lhe pedir para que a senhora relacione quais são os sintomas, quais são os comportamentos que uma mulher, que uma mulher precisa entender que está errado, que tem alguma coisa errada em casa. Antes dela me responder, deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Todo mundo, hoje em dia, tem um pacote de dados, assim, no seu celular, mesmo que seja um pacote básico, para você acessar o YouTube, aí você vê lá aqueles canais, né, de piada, a porta dos fundos, o índice, o soz e tal, legal, você descontrai. Mas quando você for da próxima vez lá no seu YouTube, você pesquisa lá meditação, mindfulness, não precisa botar nem mindfulness, não, coloca atenção plena, pesquisa. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, não é frescura, não é inacessível, isso é coisa de gente que não tem problema com dinheiro, é coisa de gente que não tem problema em casa, de apanhar nada. A meditação, isso eu estou dizendo porque eu estou começando a fazer meditação agora, é para aquela pessoa que tem problema, é para aquela pessoa que não consegue sossegar o pensamento e que tem ansiedade. Então, dê uma pesquisada sobre isso antes de você pré-julgar, tente fazer antes de pré-julgar. Quais são os sinais de que tem alguma coisa errada no relacionamento? É algo importante a gente perceber que o relacionamento, ele começa com esse ciclo abusivo, mas geralmente o agressor, ele vem te cantando, te dando flores, te tratando como um homem nunca tratou uma mulher. Então, você sente uma rainha, uma princesa, pronto, eu estou aqui no relacionamento perfeito, conta para as amigas, fica vivendo aquele momento romântico. E de repente, às vezes, até de uma maneira camuflada, ele começa a se mostrar. Então, é um desdém que ele faz, é um menos preso, não, você não vai conseguir isso, não é para você, fica na sua. E aí ele começa sem querer a roubar essa mulher do mundo que ela estava vivendo. E ele vai colocando ela, acoplando ela, sabe, colocando numa bolha dentro de casa. Quando ela menos espera, ela não tem mais como escolher as próprias roupas, o próprio trabalho, às vezes pediu a conta do emprego, e aí aquele relacionamento que parecia lindo, parecia maravilhoso, vira um inferno para essa mulher. Ela acha que ela está sendo cuidada, e ela está sendo oprimida. É, tem homens que seguem até em casa, aí ela fica, nossa, como ele cuida de mim, ele está seguindo você, cuidado. Qual é o seu telefone para contato, doutora? E onde é que a senhora atende também? Vou deixar aqui o WhatsApp, 9-8400-5474, eu atendo no Parque 10, trabalho com Mindfulness para redução de ansiedade, e tem um canal no YouTube, Mayara Cançãoção, lá eu falo um pouquinho do que é o Mindfulness, tem muita dica gratuita, tem pessoas que podem achar, mas eu vou ter que pagar alguma coisa para começar a praticar, tem muita forma de praticar, meditação gratuita. E é extremamente importante para que você reacenda dentro de você todo o amor que você tem por você. Você não vai amar filhos, você não vai amar marido, você não vai amar família se você não se amar primeiro. E se você não tiver esse amor dentro de você, você vai criar um relacionamento doentio com seus filhos, com seu marido, vai fazer com que os filhos estejam o tempo todo ali agarrados em você, que você não vai incentivar neles esse crescimento, esse procure o mundo, encontre o mundo, e você é do mundo, para você poder voltar para mim. E antes de mais nada, a liberdade prende, falei isso para Ivan Nascimento, a gente conversando, eu falando das nossas vidas e das nossas coisas, a liberdade prende e a prisão liberta, nenhum relacionamento aprisionado é um relacionamento sadio. Muito obrigada por ter vindo hoje, doutora Maera, para conversar sobre esse assunto. Isso é assunto para mais de metro, assunto para depois do programa, para a gente conversar sobre tudo isso. O Instituto Humanizar é um instituto que funciona para trabalhar esse psicológico, para trabalhar esse comportamento das pessoas que estão nesses relacionamentos conflituosos, ou consigo, ou com outras pessoas. Exato, a gente tem a parte clínica, com médicos, psicólogos, psiquiatra para tratar com isso, e a gente tem a parte de formação. O Mindfulness, ele tem um modelo de vivência de oito semanas, onde em oito semanas, você aprende a quietar a sua mente, viver uma vida menos estressada. E dá uma aliviada no estresse, na ansiedade, nessa agonia do futuro, trazer o futuro para perto, que é o que é a ansiedade, ou seja, dá para resolver, gente. Vamos buscar ajuda que dá para resolver. Repita, por favor, o seu telefone. Mais uma vez. O seu telefone é 984005474. Esse é o WhatsApp. E uma coisa bacana, Marcia, às vezes a pessoa... Ah, tem um site também, não tem? Tem um site, institutohumanizar.com.br. E você que prioriza outras pessoas, que prefere servir outras pessoas do que a si mesmo, é bom dizer que essa pessoa só vai dar o melhor para o outro, se ela primeiro der o melhor para si. Aí ela se alimenta e consegue ser o melhor para outra pessoa também. E a gente cria sociedades mais saudáveis. Você está acompanhando agora imagens do site do Instituto Humanizar. Fiquem ligados e busquem ajuda. Para de pensar que é besteira, para de pensar... Não, isso vale. Uma mente fortalecida é capaz de ganhar o mundo. Ganhe o seu próprio mundo e ganhe o mundo da sua família. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Música Música